Olá, tudo bem pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Peguem aí a página da folha 16, tá? Vamos ler juntos e depois nós vamos escrever, tá bom? Estou aguardando. Todo mundo vai ler? Ótimo! Fala para o papai e para a mamãe que a teacher vai escutar duas coisas muito bonitas nessa música, nesse poema, sobre duas músicas. Pede para o papai baixar na internet essas duas músicas para vocês, ó. A primeira é essa daqui, What a Wonderful World, com esse cantor aqui. E essa música aqui, ó. Ébony and Ivery. Ébony significa ébano e Ivery, deixa eu ver aqui, o ébony marfim, ébony marfim, ébony marfim. São as cores do piano, e vai trabalhar que as cores do piano são cores pretas e brancas. Se referindo à massa negra e às pessoas de pele brancas, que no piano, nas teclas, elas convivem juntas, de boa, em agonia. E por que que na terra nós, brancos e negros, não convivemos juntos, né? E não só nós, brancos e negros, mas as pessoas que têm cores diferentes, que têm vidas diferentes, enfim. Por que que a gente não pode viver juntos, se no piano as teclas são uma branca e uma preta, e de repente elas formam umas músicas muito lindas, né? Através delas a gente consegue atravessar barreiras, que a gente consegue atravessar barreiras através da música. Pede para o meu e o papai, é, colocar isso aqui para vocês ouvirem. A música é muito linda, é essa, e essa daqui. Acho que vai ter muito a pena, viu? Tá certo? Eu agradeço, Luiz Ailhas. Beijo. Vamos lá para a nossa aula, então. Vem cá. Comigo, então. What a wonderful world. Aqui nessa parte do poema vai falar que o mundo é redondo, é grande, que há lugares dentro de lugares e se refere a esse local, ao nosso mundo, como uma big blue ball. Por que big blue ball? Porque as pessoas se referem ao nosso planeta Terra como uma grande bola azul. Os astronautas, quando saem fora do espaço, eles dizem que o planeta Terra é como uma grande bola azul, porque dá para delimitar, ver bem os oceanos daquele azul bem forte, as matas daquele verde bem forte. Então, eles dizem, eles referem-se ao planeta Terra como sendo uma grande bola azul, por causa do nosso oceano. Por isso que nós temos our, que significa nossa, big blue ball, nossa grande bola azul. Aí, ele vai falar aqui sobre as pessoas de todas as cores que podemos encontrar nessa big blue ball. Aí, ele vai continuar aqui dizendo que elas vivem juntas, brancas e negros. Que é onde eu pedi para o papai colocar a música do Ebony and Ivory, tá? Love and forgiveness. Love e amor. Forgiveness é perdão. Lack é o que nos falta. No mundo hoje, ele vai dizer que o amor e o perdão é o que faz falta para muitos de nós. Paz, peace, é o que nós procuramos. Para a nossa alma, que nós queremos e não esperamos manter, tá bom? Então, mais ou menos resumido, ele vai trabalhar isso. Que nós devemos ter sempre amor e nós devemos buscar sempre o perdão. Para que a gente possa viver sempre em paz com o coração. E de bem com a gente e de bem com todo mundo. Vamos lá então a pronúncia. Um mundo de paz, é esse o título. Vamos lá comigo, moçada. O mundo é round. O mundo é brilhante. O mundo é brilhante. O que é sobre o foco? O mundo é brilhante. For our big blue ball, para a nossa grande bola azul, people of all colors we can find. Então, ele diz que pessoas de todas as cores nós encontramos, de todos os tipos. Living together, vivendo juntas, morando juntas, white and black. Love, amor and forgiveness is what we lack. Amor e perdão é aquilo que nos falta. Peace for all, paz para todos, is what we seek. É o que nós procuramos. For our souls, we hope to keep. Para as nossas almas, nós esperamos para manter, para guardar. Aí vem uma pergunta. Número 1, comigo. What does the author mean when he says our big blue ball? A pessoa escreveu assim, o que o autor quer dizer quando ele diz our big blue ball? Foi o que a teacher acabou de explicar. O que ele quer dizer quando ele diz our big blue ball? A quem ele se refere? Então, nós teremos que escrever que quando ele diz isto, ele se refere ao nosso planeta Terra. Depois eu vou escrever lá na lousa, tá bom? Então, vamos pular para cá agora. Lendo comigo. O que é missing for people of all colors to live together in peace? O que está faltando, o que está perdido para as pessoas, o que falta para as pessoas, de todas as cores, para viver juntos em paz? Ele vai dizer, amor e perdão é o que nos falta. Paz é o que nós procuramos. Então, para vivermos em paz, nos falta o quê? Nos falta amor e nos falta perdão. É essa a resposta que nós vamos pôr. Aí eu vou lá para a lousa. Primeiro retângulo no número 1 e o segundo retângulo aqui é quadrado, mas lá na lousa eu vou usar um retângulo, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer, certo? Vou colocar com letra de forma. Quem sabe escrever com letra cursiva, escreve com cursiva, tá? Quem quiser, fica à vontade aí, certo? Vamos trabalhar bem aqui.